Ah que mentira cara, falei que eu tomei console deck velho, vem vilão, ele virou top 1 Wesker mano, ele comitou, tá meu leet vazando, tá vindo em mim, vou puxar lá pro 11, morri pra caralho, morri pra caralho, ah não, é se passa ele for bom, tá passei, nossa Você tá bem amigo, tô fazendo dbd sem permissão, ah, não to tão bem na, morri, fiz merda pra caralho, é que eu to morro, por que que você feliz amor, caralho vilão, Dropei, iiiiiiii, 12 Ah, nossa tem boliche pela parte, o demoliste ta bem decloque mano, dá bem que ele falou né, cheque é 7, vai te lhe dar meio o demoliste descendo pra cheque Toma 3 Foda-se, vou pra cheque Tá bom lá E a 3 mesmo né É Tá bom então hein, ai eu to lento, vou cair palhas Tô comendo, tá Tá de bem que grava viu Nossa, vou tentar chegar no 5, mas não sei se eu chego na partida O peixe é que É o busão bom tá, tá aberto Aqui no 6 Nossa vilão Ai que parou né meu mano Eu posso tankar, posso tankar, posso tankar Eu chego na pedra Olha a pedra Nossa eu to muito lento na infecção velho Porra Ah ele pulou Uai Uai Eu vou dar, ah se me tanque, fecho Vai Vai Ele vira em fuma Eu dropei Eu dropei 2 e 3 lá Eu não to lento né É É Me give one Eu vou checar já não Tô na cheque Peguei cheque aqui o drogado Do lado Eu to abrindo a outra porta sem sair da pallet Mas tá Aparente Vou rodar o lixo aqui Augusto Tem uma pallet aqui do lado Não 60 60 Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ele ta travando Nice Da tempo agora do peso Não podia ter virado ainda Meu Deus Esse é letal mano Galera Tomei Insta chase aqui pro palhaço Mano eu não sei onde eu to velho Claro você que sabia do pain tops Mano Impossível esse palhaço É painhast O pallet De frente hein Opa É Opa 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 Meu Deus Opa Alba tá maior claro mano Opa Se eu chegar na palha Prefere o próprio spawn Pua Tô lentão só que pode ser, será que ele pode virar? ele ignora o meia existência need a tank? I can't tank ah, você foi pro outro lado é, save the best oh deus maria bambusle é, qual que é o clock desse mapa? sabe deus é, check seis, você ta no sete broito check seis eu to sete eu tenho uma palet nossa, ele tem uma palet nossa, ele tem um minbred pra cacete palet vai pegar você não me viu, paiaço tá tudo mais leão da sua cabeça oh, não, não viu carai, o demônio tá do outro lado tem background não? tem ah, se eu chego, eu soube deixa eu ver é, o galo tá certo, futa merda chegou que 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 isso 8, 9, 10, 11, 12 que bugado mano, what the fuck tem um triple reset aqui, double reset triple reset? tá comigo no E3, acho nossa esse cara tem algo contra ele gosta de ficar dando mindgames infinitos acho que esse cara aí é maligno ele não, ele só 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 Meu lixo tá voltando, como assim? Ah, ela fiquei no chão ao tempão, na verdade. Nossa, ele vai tomar dois lix no noite. Vai ajudar lá o cacetão. Ih, virou conteúdo. Não tem pallet check. Nossa, ele deu mó oxe. Ele tá dando mó oxe. É. É mó oxe, não faz nada. Vou usar meu lixo e controlar por fora aqui. Eu tenho que achar na pallet do meio ali, ó. Eu tô com o background, ó. Ah, eu devia ter caído. Ah, ali. O Gusto largou o gen... Olha o Gusto stealth ali, mano. Eu também vou stealthar. O que que eu te fiz, menor? Sai de mim. Ai, ai, ai. Ah, os cara vazou. Vou usar meu lixo. Monta-los. É, cheguei antes. Era aceitou, né? Era aceitou, né? Porra, se tu não chegasse antes também... Eu ia ficar preocupado. Ah, ele... Ele tinha a perkzinha lá, mano. Ah, mas esse aqui podia tomar um rollback, meu. Ah, ele... Pararam esse rollback também, né? WP. Ela aceitou, né? Ele tava... Ele tava com o addon lá da maldade, mano. É... Se você transmitir tela também, fica longeão, velho. Por que isso? Ah, só a maldade. Mas ainda bem que nós somos... Caralho! Quem foi que mandou lá? Caralho! Os caras botou duas adds, não é esse? Não é esse? Não. É pra garantir. O mesmo cara! Dois Mac Minas. Engraçado que os quatro tem o mesmo... Ah, pelo amor de Deus! Não é possível, cara. Qual? Ah, bora da vida, mano. Não é um dread, pelo menos. É reg, mano. Deja-ru. É esse mesmo. Êêêêêê! Vamo, velho! Vamo, mano! Com esse freak vive! Vou reportar por terrorismo. Ah, mano... Ô, Vandy, tu lembra desse cara, mano? Tu lembra? Não, acho que eu lembro de alguma coisa. Vou te falar um bagulho. Lembra do cara que ficava jogando de Adriana forçando o mapa? Aí ele me mandou mensagem no Xbox falando merda pra mim. Ah, lembrei! Esse cara, mano, esse cara... Que que ele tinha mandado mesmo? É, nesse mapa é fácil? Não, pera, deixa eu ver o áudio que ele mandou. Ah, ele mandou um áudio! Um áudio? Ah, de novo, mano! Eu te pegue, meu irmão. Você é esganhado essa bosta! Eu tô jogando... Tô dando bug na minha frente, meu irmão. Ai, esse ferrado! Moleque! Ele não tinha te mandado isso lá, vai estudar? Não é algo assim também? Não, ele falou moleque, sei lá. Aí eu falei... Eu falei alguma coisa pra ele? Ele falou criança mesmo. O Gus é a criança e ele que manda áudio xingando, né? Por que? Calma, mano. Aí virou as oferendo dois Mac Miller ali. Ah, não. Não é o SW não. Eu tô subindo nove no Demolition. Só não veio um... Ah, tomei seteco. Gostaram de novo dois... Meu Deus, eu vou sair daqui, vende. Eu vou tomar... Pode ficar aí agora, eu não quero mais. Não, mano. Eu tô no set aqui com o Dracar. O Gen vai ficar a 60 ali pra sempre. Não vou pegar nada. Eu vou pegar a Thora do Demolition. Vai embora? Vai embora, vende. Augusta, pega a Thora do Demolition ali e dê aí, mano. Ih, ele foi no teu Gen, vende. Cadê? Cara, ele tá sozinho. Ela chutou meu Gen, hein? Ah, vou dar o mesmo break agora. Nem me viu aqui. Só vou tentar... Eu vou chamar a atenção. Ah, qual foi? Nossa! Sai, sai, sai. Esse exercício foi o Drift, velho. Pô, esse save you que eu dei foi 1% Cego. Será que ele minha custa nojão? É. Ah, desgraças, ele veio pra um lugar que eu não esperava. Pra tirar meu med. Ah, ele é console, mano. Ele é, ele tomou 3x ali, não vem. Ele errou o Hit na armor, né? Ai, ele tem o rahlo do Namor da Valorissada! Eu tenho Hit. vai brincar hoje alguém pode ir lá comigo aqui eu quero o senhor meu deus lixo que que você tá fazendo cara tá matando a supervivência voltou outra cara agora pode dar um sustinho nele ele foi lá para trás assim com medo de tomar ele começou a calcular será que eu estava e me travei tudo a gente tá ouvindo o gosto eu vou pegar o volta da torre legal tá vazando tudo bicho tá nada mano cara troca mano ele deu uma volta na torre velho eu não tenho um cara para cima do palito que ela usa o corpo não dá pra lá é que eu falei que ele virou em mim porque eu dei um susto um fake window agora é o bloco da banca ah, ele tem bambuso ah, quase tomou o 36, que votar foi 6 alguém me tanga na tora ele vem e te salva, amigo ele tá sem poder nossa, ele tem broken, ah broken e munglage ele tá com broken e munglage, esses caras da turma é, daí o broken acaba e o munglage sim, exatamente esse cara é um gênero o que? voto, 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 voto demolition vem cá demolition, nem tem coração, mano poxa, demolition não correu maldoso, mano 15 minutos de partida, mano, maldito é, imagina ele pegando umas down do spain hazard, ia ficar uns 5 gênero por um tempo não, nem tem coração não, nem tem coração não, nem tem cabeça e vai ficar uns 5 gênero por um tempo